O meu esporte é um esporte comum Esporte que cada um mostra o seu resultado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado O meu cavalo, quando encosta na porteira O boi bate na carreira, correnteia, perdiado Dentro da faixa eu derrubo O engenho do prova que sou um vaqueiro E a marida de gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Todo mundo admira esse esporte É bom, é bonito, é forte, é bem organizado Ele é bem visto por toda a sociedade No sertão e na cidade No Brasil e no estado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Esse é o forró de Paulo Nunes E esse é especial pra os vaqueiros e os fazendeiros O meu cavalo O meu cavalo quando encosta na porteira O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado O forró, mulher, vaquejada e gado Todo mundo admiro esse esporte É bom, é bonito, é forte, é bem organizado Ele é bem visto por toda a sociedade No sertão e na cidade, no Brasil e no Estado Eu sou um vaqueiro apaixonado Por forró, mulher, vaque, jata e gato Eu sou um vaqueiro apaixonado Por forró, mulher, vaque, jata e gato Deixa eu abraçar a galera de Nossa Senhora Aparecida Chegando muita gente aí de Nossa Senhora Aparecida Alô Ribeirópolis! Alô Carina! Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Bota a cela pro cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr, sambonês Puxa o foco que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada, moeda, alto e manteiro Meu paredão na pista tá na barra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela pro cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr, sambonês Puxa o foco que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Até o dia clarear Quem é o cantor? O litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada, moeda, alto e manteiro Eu paredão na pista, toca a barra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Samponeiro puxa o foco que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Bota a cela pro cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr, quer correr Samponeiro puxa o foco que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota aberto a cela no cavalo que o vaqueiro quer dançar Bota o foco que o vaqueiro quer dançar Bota bebida pro vaqueiro quer dançar Bota bebida pro vaqueiro quer dançar Manda bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro, pra beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, teu vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Seu transeiro, se foco, o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Ô Manel Messia Ó Aqui não tem vaqueiro doidão, mas tem um fazendeiro doid É, Genivaldo Boiadeiro Aí é doido, bocado bom Mulher bonita e dinheiro Aí é o Genivaldo e Dona Dulce Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou a estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou o vaqueiro, quem acha dinheiro, quem cai na balada Quem revira a noite de mente virada Quem não sente medo de se arriscar Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou o vaqueiro, quem acha dinheiro, quem cai na balada Que revira a noite de mente virada Quem não sente medo de se arriscar Sou daquele rico que carrega a hora, quem pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido da rede rasgada Eu pego batido, sou ponta virada, doido, covaqueitada, caixa de mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Já mais deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou o vaqueiro, quem acha dinheiro, quem cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele rico que carrega a loura, quem pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o Rio O momento é que eu sou a estrela no meio do corpo Que meu dinheiro é noite e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou o vaqueiro, quem acha dinheiro, quem cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele rico que carrega a loura, quem pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou o vaqueiro, quem acha dinheiro, quem cai na balada Que revira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele rico que carrega a loura, quem pega a morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Esse é o forró de Paulo Nunes E a galera é a parecida e com o ralinho Melhor posto do mundo Música Se você não sabe, vai ficar sabendo Do amor que eu sinto por essa pessoa Os anos se passam envelhecendo Mas ao lado dela minha vida é boa Esqueci tudo, estando com ela Nem lembro que os anos estão se passando A cada minuto ao lado dela Eu sinto uma fonte de amor, jorra A cada minuto ao lado dela Eu sinto uma fonte de amor, jorra Ela me ferida, me ferida, me ferida É beijo de vida, é amor desse jeito Ninguém viu aí Ela me ferida, me ferida É beijo de vida, é beijo de vida Eu sinto uma fonte de amor, jorra 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 Na próxima semana Nós vamos estar com o vaqueiro Manoval Manoval agora tá correndo vaquejado Convidou o Paulo Lúcio pra bater esteira Ele é quem vai bater esteira pra mim Cantando a moda de vaquejado Que falta eu sinto de um pé Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a minha vida só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E um xodó pra mim Do seu jeito assim Que alegre o meu viver E um xodó pra mim Do seu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um pé Do seu jeito assim Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a minha vida só Eu só quero um xodó pra mim Do seu jeito assim Do seu jeito assim Que alegre o meu viver Ô Régio Varagão Muito obrigado aí na FM Boca da Mar Clube do Vaqueiro é o programa Que mais toca pau do mundo Ô Bebeto de Poço Redondo Tá barra da hora Vem que você falou que o povo vinha hoje Vem todo dia Muito obrigado meu Deus Muito obrigado meu Deus Eu não posso falar pra ninguém O que aconteceu O nosso amor é um segredo Só meu e seu Segredo a gente não revela Não é novela que alguém escreveu Segredo tem que ser guardado Com muito cuidado E pra ninguém saber Que o amor quando é perigoso Fica mais gostoso E nos dá mais prazer Que o amor quando é perigoso Fica mais gostoso E nos dá mais prazer Ô Vida Mais Almeyer Você não é o meu problema Você é a minha solução O nosso amor é proibido E quem ama escondido sente mais paixão Você não é o meu problema Você é a minha solução O nosso amor é perigoso Fica mais gostoso e com mais sensação Registrar a presença da galera de Nossa Senhora da Glória É Gil Varagão e FM Boca da Mata Obrigado! Eu não posso falar pra ninguém o que aconteceu O nosso amor é um segredo Só meu e seu Segredo a gente não revela Não é novela que alguém escrever Segredo tem que ser guardado Com muito cuidado pra ninguém saber Que o amor quando é perigoso Fica mais gostoso e nos dá mais prazer Que o amor quando é perigoso Fica mais gostoso e nos dá mais prazer Você não é o meu problema Você é a minha solução O nosso amor é proibido Quem é mais comido sente mais paixão Você não é o meu problema Você é a minha solução O nosso amor é perigoso Fica mais gostoso e com mais sensação Ei, meu patrão Genivaldo Boiadeiro E Manuel Messias Vou levar os dois pra fazer forró Lá no Rio Grande do Norte Ainda esse ano Ainda esse ano Ainda esse ano Sanfoneiro, cadê as meninas desse evento aí? Tá olhando pra elas aí, convida a todas agora Pra vir dançar aqui pertinho de Paulo Moura Alô jovens Mulheres Até as crianças eu vou convidar agora As criancinhas aqui, todo mundo pra cá Sai do sereno menina Sou eu quem tô te chamando Abre a porteira meu bem Deixa a boiada e passa Abra a porteira meu bem Deixa a boiada e passa Ô Regio Varagão Eu vou prender o meu gato Tá querendo anoitecer Prendo meu gato e não durmo meu bem Com saudade de você Com saudade de você Prendo meu gato e não durmo meu bem Com saudade de você Aí Emmanuel Messias Galera de Nossa Senhora da Glória Perpeto que a galera de Barra da Onça Sai do sereno menina Sai do sereno menina Abra a porteira você Abra a porteira meu bem Abra o terceiro menina Abra a porteira meu bem Deixa a boiada e passa Abra a porteira meu bem Abra a porteira meu bem Abra a porteira meu bem Puxa esse fone Toupa que uma cancela Eu ouvi uma canção Um amor e apaixonado, meu bem Faz doer no coração Um amor e apaixonado, meu bem Faz doer no coração Ó, acabou de chegar a galera lá de Ribeirópolis Galera do prefeito Antônio Paz Um abraço também pra galera do prefeito Antônio Paz lá de Ribeirópolis Ei, vaqueiro diferenciado! Arô, meu patrão! Olha, eu escrevi uma música Com Nino Vaqueiro do Rio Grande do Norte Essa música vai tocar É o Sucesso 2018 Vai ser tocada lá em Aracaju Meu amigo Wilder do Paredão Vai fazer o maior sucesso Com a moda de Paulo Nunes Corre Boi Lá do compositor do Rio Grande do Norte Meu padrão Wilder do Paredão E a galera de Aracaju Muito obrigado pela presença, meu irmão! A Demor mandou um abraço aí pra galera Lá do Paredão Vaqueiro nasci no Campo Lá da Roça ou na Fazenda Trabalha para ter renda Faz cerca e prega grã Puta aí, cavalo, pampo Romitou, gordo e ligeiro Corre, boi, quebra, parceiro E traz o boi a amarrar É vaqueira, é a paixão do vaqueiro A presença feminina no meio do nosso esporte Faz a vaquejada forte, seja mulher ou menina Brasileira, heroína, olha, bonita e parceira Sua presença e seu cheiro deixa alguém apaixonado Mulher vaquejada e nada, é a paixão do vaqueiro Alô, prefeita Vera e Nossa Senhora Aparecida Me proteja e proteja o povo dessa cidade O motor da vaquejada logo do cavalecer O juiz é quem revela a dupla classificar Feita na arquibancada, aplaude sem paradeiro O nordeste brasileiro de vaqueiro abençoado Ele é vaquejada e nada, é a paixão do vaqueiro O motor da vaquejada logo do cavalecer O juiz é quem revela a dupla classificar Quem tá na arquibancada, aplaude sem paradeiro O norteeste brasileiro de vaqueiro abençoado O juiz é vaquejada e nada, é a paixão do vaqueiro O vaqueiro nasce no campo, lá na roça ou na fazé Trabalha para terrenta, faz cerca e prega grão Puta em cavalo, pampo, comentor de ligeiro Corre, põe, quebra, parceiro e traz o põe a barra É vaquejada e nada, é a paixão do vaqueiro Ei, rei Gil Varagão, essa época é da mata O clube do vaqueiro é o programa que mais toca O sucesso de Paulo O mundo da vaquejada logo do cavalecer O juiz é quem revela a dupla classificar Quem tá na arquibancada, aplaude sem paradeiro O vazio é pioneiro de vaqueiro arrestar O que leva a queixada e nada, é a paixão do vaqueiro As poças e aparecidas estão presentes Milena, Viviane, Natália O bebê da barra da onça e poça redor E a demônica de velha Aquele abraço pras boas e aparecidas E o nome dele? Ah, tem que falar o nome dele, né? Ah, calma, vai se esconder, é? Alô, Teri Teri me disse que também é o bom, viu? Tá o bom no meio das coas Ô, bebê Tira ali o bom no meio das coas Alô, Teri Um abraço Olha O bom e as coas Desconcentraram o cantor Oi Deixa eu mandar um abraço Pra o fã clube Mais movimentado do Brasil Fã clube de Paulo Nunes Aquele abraço, muito obrigado Que Deus proteja a todos Todo sucesso eu devo a esse fã clube E o povo de Sergipe Cadê as mojas de aparecidas, tão aí? Yeehaw! Nas quebradas do sertão Da catinga ao tabuleiro Do carrasco ao baixinho Do cerrado ao ameleiro Em qualquer lugar do mundo Revela a todo segundo Meu orgulho é ser vaqueiro Não tem inveja de nada Do corporal e dinheiro Não me importo com diploma Nem dou bola pra dinheiro Eu me sinto tão feliz Já andei tanto o país Meu orgulho é ser vaqueiro Gosto do som da viola E o toque do sanfoneiro Da carne de só assada E de um peijão trofeiro Isso que enche meu ego São as coisas que eu não nego Meu orgulho é ser vaqueiro Em hotel de cinco estrelas Hospedei um ano inteiro Desfrutando mortomia Gastando muito dinheiro Mas tenho grande emoção Que enche meu coração Meu orgulho é ser vaqueiro Nas quebradas do sertão Da catinga ao tabuleiro Do carrasco ao bastio Do serrado ao mameleiro Em qualquer lugar do mundo Revela a todo segundo Meu orgulho é ser vaqueiro Não tenho inveja de nada Do doutor ao garimpeiro Não me importo com diploma Nem dou bola pra dinheiro Eu me sinto tão feliz Já deitando o país Meu orgulho é ser vaqueiro Quando eu parti não quero Nem tristeza ou chorei Eu só quero alegria E um canto molhadeiro Numa placa ao topo lento Esse aí morreu dizendo Meu orgulho é ser vaqueiro Em nome de Ademão Em nome de Ademão Cabrinha do Lava Jato Lá de Canivé Agradecer a galera do Canivé Marcando presença Em nome do meu amigo Jackson Agradecer a presença da galera Lá de Carira Marcando presença E dançando forró Manda essa moda agora especial Pra galera da Prefeita Vera E manda pra todos os vereadores De Nossa Senhora Aparecida Galera boa Vaqueiro vive a pensar Em festa de vaquejar Pensa na morena bela De bruçada na janela Olhando o cavalo em sela E ouvindo o som de tua Ô meu padrão Zé Lima Quero ir cantar na sua fazenda Passar o dia bebendo as cachaças Dizendo pro povo que você é gentil Vaqueiro vive a pensar Em festa de vaquejar Pensa na morena bela De bruçada na janela Olhando o cavalo em sela E ouvindo o som de tua Pensa no gado berrando Num cavalo religião A mulher linda Chorando com saudades de aldeia Menino, olha, já tem gente Moita bonita por aqui Jardelino Oi, Jardelino Procura uma novinha aí, rapaz É Vaqueiro pensa também Na linda propriedade Pensa na agilidade Pensa nas verdes campinas Nos batinhos e colinas No sorriso das meninas Com quinze anos lindas Pensa na agilidade Pensa na agilidade Pensa na agilidade Do cavalo Pensa na agilidade 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 Ele é o mesmo cristão Pensa na agilidade Pensa na agilidade Ela e o livro só me voar Ela e o livro só me voar